Quero cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Eu fico muito contente de ver aqui que vai se aproximando as eleições e as coisas vão sendo colocadas para que o eleitor talvez até consiga ter uma percepção do que está acontecendo. O vereador Valmir subiu aqui e disse que na semana passada eu falei que nada foi feito no Parque Meia Lua. Verdade, vereador Valmir. Durante esses três anos e meio aqui, eu cobrei melhorias para o Meia Lua. Cobrei que fosse cumprida a promessa do prefeito para fazer o asfalto, para ligar o Lago Azul. Cobrei ao prefeito todas as propostas que ele pôs aqui no programa de governo. Porque eu sei que o senhor hoje é da base, amigo do prefeito Isaías. Muitas vezes não pode vir aqui e fazer as cobranças que são importantes serem feitas. Mas dizer para o Meia Lua que eu sou vereador da cidade. Assim que eu me cobro de outras regiões, eu vou continuar cobrando do Meia Lua. Porque quando a gente é eleito vereador, a gente passa a ser eleito vereador da cidade. E aí eu também tenho que ter o compromisso com os moradores do Parque Meia Lua. Foi por isso que nesses três anos e meio eu não arredei o pé daqui, não. A mesma postura que eu tive desde o meu primeiro dia de mandato vai permanecer até o último dia do meu mandato, do nosso mandato aqui na Câmara Municipal, vereador Valmir. E dizer assim, que é tarde, né? Que essas promessas quitam desde o primeiro dia de governo. E agora, faltando aí três meses para as eleições, as coisas começam a se movimentar. As coisas começam a dar um aspecto na cidade. E aí o senhor falou que o Marco Aurélio e o Hamilton não fizeram nada no Parque Meia Lua. Ora, vereador Valmir, o senhor mora lá há muito tempo. O senhor sabe que quando o Marco Aurélio assumiu a prefeitura, Meia Lua tinha pouco mais de 30% de asfalto? O Marco Aurélio fez muito asfalto no Parque Meia Lua. O Hamilton fez uma obra lá que muita gente pedia, né? Que é a Migrantes. Está lá, bonita, né? Então seria injusto também a gente não reconhecer o que os ex-prefeitos, o Marco Aurélio e o Hamilton fizeram no Parque Meia Lua. Então isso é extremamente importante a gente colocar na mesa, porque dá a impressão que esses dois prefeitos nada fizeram. E fizeram muita coisa. O senhor deve testemunhar isso, né? Pode usar o microfone aí. Eu não falei que não fez nada. Falei a entrada do bairro que eles fizeram. Mas ele fez asfalto, fez tudo. Agora, a entrada do bairro não fizeram. Isso que eu falei, só isso. E é a minha palavra que o senhor vai ver. Eu vou ouvir. Nós deixamos um pouquinho para o atual prefeito fazer. Mas eu esperei durante quatro anos. E agora é que está iniciando aí a obra, né? O vereador Juarez está lembrando bem aqui também, inaugurou o céu. O vereador Juarez, que fazia parte do nosso mandato, né? Do ex-prefeito Hamilton, né? E está lembrando aqui que o céu foi inaugurado. Então, vereador Valmir, eu vou continuar cobrando, né? Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho muito respeito pelo seu mandato, pela sua história de vida, pela sua trajetória. Aliás, nasceu perto da minha mãe, lá no sul de Minas, não é isso? Em Barra Grande, próximo de Cristina. E eu me inspirava no senhor, quando eu estava fora da câmara. Eu olhava para dentro aqui e dizia, nossa, que é virador lá, fala as coisas que tem que falar para o povo. Ele anda pelos bairros da cidade. Ele cobra. E aí, eu tento fazer, é claro que nós temos características diferentes, mas eu tento fazer o que o senhor fez na legislatura passada, né? De subir aqui, de cobrar. Esse ano o senhor ficou um pouco meio tímido, esses três anos, né? Mas mesmo assim, eu vejo o senhor andando para os bairros, cobrando. A exemplo foi que hoje o senhor pôs uma foto lá do Meia Lua, né? Vazamento. Então, é assim que é o mandato de vereador. A gente precisa fazer a cobrança. E não é porque é um prefeito do meu partido, né? Que eu não vou cobrar, que eu não vou fazer com as cobranças necessárias. Porque se tem uma coisa que tem que haver, a câmara tem que ter liberdade. A câmara tem que ser um órgão de fiscalização, ao mesmo tempo apontar os caminhos para o poder executivo. A gente não pode ter medo de cobrar obra, de cobrar as promessas do programa de governo. Até porque, quando se criou o legislativo, foi exatamente para isso. É a tripartição dos poderes. Executivo, judiciário e legislativo. E aí, o que há muito nesse país, não estou falando aqui da câmara municipal, é que muitas vezes o poder legislativo, ele passa a ser uma caixa de ressonância do poder executivo. A gente pega, por exemplo, a câmara dos deputados. E foi assim durante todos os governos aqui, eu não estou falando de governo A, X, B, né? E muitas coisas é assim, indica o ministério aqui, indica um cargo ali, e quando chega um projeto lá, se você tem amarrações, tem que votar a favor. É o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. E isso é muito ruim para o poder legislativo. O poder legislativo tem que ser independente. Aliás, esse é o texto da Constituição. Legislativo independente para que a gente possa fazer as cobranças devidas, as cobranças adequadas. E o que se vê nesse país é assim. Eu sou de um partido, quando meu prefeito assume, aí na câmara municipal eu tenho que minimizar a fala, não posso falar de certas coisas, talvez, eu não sei como será o futuro, mas eu vou estar experimentando a mesma coisa, de ser um vereador que tenha um governo que é do meu partido, que eu apoiei, mas aí eu vou precisar exercitar, se de fato nós precisamos ter autonomia. Eu creio que sim, porque quando se tem essa autonomia, as coisas andam com maior velocidade. Eu acho que todo prefeito gostaria de ter uma câmara independente, atuante, porque a ideia não é a disputa do poder pelo poder, mas a ideia é fazer um mandato de vereador, ter câmaras municipais que realmente fiscalizem o poder executivo. E hoje eu subi aqui, sempre eu subo com o programa de governo do prefeito Isaías, todos aí já conhecem a capa, já conhecem da forma como eu faço aqui. E hoje eu venho reconhecer, olha para você ver, reconhecer uma obra, um serviço que será importante para a nossa cidade, que é a inauguração do COI. É preciso reconhecer que na área da segurança pública, nós precisamos cada dia estarmos mais modernizados, o Estado precisa ter mais elementos modernos, capazes, tecnologia. É isso que faz com que estejamos mais preparados para a segurança pública. Eu não conheço o COI a fundo, mas pelas matérias e pelas reportagens que li, é um programa importante para que você possa fazer, é uma vigilância na cidade, câmaras espalhadas pela cidade, isso é fundamental. Então eu venho aqui ticar um pontinho aqui desse programa de governo que diz respeito ao COI. E o COI certamente poderá, com suas imagens, ajudar muito nas investigações policiais, porque uma vez que você consegue fazer essa vigilância mediante as câmaras, você consegue produzir um acervo probatório, produzir provas para fazer a punição adequada. Tem esses dois elementos, fazer uma punição adequada, que é a forma repressiva, e também uma forma de você prevenir, que é um sistema preventivo de segurança. Então aqui eu quero reconhecer, e dizer que a nossa região, ela é uma das mais violentas do Estado de São Paulo. Enquanto os municípios não investirem mais nesse tipo de programa, certamente dificulta o combate à criminalidade, dificulta o município a ter índices mais satisfatórios no que pertine à segurança pública. Agora não para por aí, porque nós temos um efetivo da polícia militar que precisa ser ampliado, nós temos um efetivo da polícia civil que precisa ser ampliado, o número de investigadores que tem é insuficiente para poder fazer investigações sérias, investigações que tenham um alcance, uma abrangência maior, porque a gente sabe que há uma defasagem, há um déficit de policiais no Estado de São Paulo. É preciso ter uma polícia cada dia mais preparada, uma polícia que tenha mais recursos tecnológicos. E quando há essa possibilidade da polícia militar, da polícia civil, fazer uma parceria no município com um programa como o COI, isso certamente ajuda na questão da investigação e na questão da prevenção à segurança pública. Agora, o que é importante também a gente ter em consideração? É que é verdade que quando se aumenta o nível de desemprego, há um direto aumento do índice de violência. O Brasil vai passar por isso. Hoje nós estávamos lendo o jornal e 12 milhões e meio de brasileiros já estão desempregados por conta da crise causada pela pandemia. Muitos comércios fechando, muitas lojas que não podem abrir, desaceleram as vendas e essas pessoas que não têm emprego deixam de consumir, se deixam de consumir, a economia não gira. Então nós vamos ter dias difíceis pela frente. Isso é fundamental. O município também ter mais políticas para que a gente possa atrair novas empresas, para que a gente possa atrair empresas para a cidade e gerar mais emprego. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é um serviço digno como qualquer outro. Fazer um Uber, a pessoa está ali buscando o seu alimento, buscando o sustento para a sua família, mas é muito duro. A semana passada eu encontrei com um colega de faculdade e ele me disse que estava fazendo Uber. Essa pessoa já foi gerente de banco, já trabalhou em cargos extremamente importantes e está excluída do mercado de trabalho porque não encontra uma ocupação. E ela estava lá, com toda a dignidade, fazendo o Uber para levar o sustento para casa. Então quando eu falo que a questão do desemprego ela também atinge a questão da violência, é uma verdade. Porque se você for olhar os dados de qualquer país, quando aumenta o desemprego, obviamente, consequentemente, você aumenta também a questão da violência. E outra questão que eu acho extremamente importante, que a cidade precisa trabalhar, dois aspectos que ao meu ver são relevantes. Escola em tempo integral. Escola para que as nossas crianças possam entrar de manhã e sair à tarde, no final da tarde. Ter uma boa alimentação na escola, prática de esportes, e a gente ter essas crianças longe do crime, longe das drogas, longe das coisas que não vão fazer bem para a sua vida. Fico pensando, vereadores, que na verdade eu vivenciei essa realidade e muitas mães, e muitas delas cuidam das suas famílias sozinhas, saem de manhã de casa e só regressam à noite. E muitas vezes quem cuida das crianças é um filho mais velho, é uma vizinha que dá uma olhadinha, porque a mãe não tem condição de fazer esse acompanhamento das crianças. E aí que está a questão, nós precisamos levar essas escolas em tempo integral para os bairros da cidade, porque enquanto essas mães estiverem trabalhando, estiverem longe dos seus filhos, que essas crianças estejam entregues na mão do poder público, para que a gente possa providenciar a elas lazer, cultura, esporte. É assim que nós vamos formar melhores cidadãos. É assim que nós vamos também conseguir reduzir o índice de criminalidade na nossa juventude, que é um dos maiores do mundo. Nós perdemos muitos jovens. E quando se perde um jovem, se perde sonhos, se perde pessoas que poderiam contribuir mais com a nossa cidade, contribuir mais com o nosso país. E essas mães que perdem seus filhos, carregam isso para o resto da vida. E é por isso que eu faço essa cobrança. E a segunda é o esporte. É necessário que a gente tenha mais campos de futebol, que a gente tenha mais centros comunitários, e isso vai fazer com que a gente possa colocar os nossos jovens, colocar as nossas crianças num bom caminho. Eu respeito o dono da mesa, mas acho que ainda não chegou o final do meu tempo, só para eu concluir aqui. É, não chegou ainda que eu estou marcando aqui no meu reloginho. Esse relógio aqui funciona, viu, Paulinho? Esse relógio funciona. E dizer, finalmente, o vereador Valmir está marcando, hein, Valmir? E dizer, finalmente, que hoje eu vim aqui reconhecer a instalação do COE, mas é isso, a gente investir em educação em tempo integral para as nossas crianças, mais esporte e mais emprego. É assim que nós vamos construir uma cidade com menores índices de violência. Muito obrigado. Obrigado. Próxima, Patrícia Giuliani. Obrigado.